Eu tamo aqui, hoje o anime sai do White Boy Oi? E eu tamo aqui Ele tava sem anime, olha só que tava sem anime Mostra que tava sem anime Tá bebê Nossa, agora nós estamos sem anime, tamo aqui com ele Tamo sem anime Todo mundo sem anime, mostra aqui todo mundo sem anime Mais um vlog aqui do White Boy Os Pete e Kelson Gosta Show de dentro O menino malandro O comer dele é de mestre Aqui os Pete Tamo aqui no vlog Sempre Esse é o único Pete que não quer comer Castrop Faustão Tá entrega Tá entrega Ninguém vai liberta Tá entrega Não entrega Tem camufle aí Satelite Em peso Vali, metamos essas cara, tá vendo beleza Como vocês falam, ok? Trash 500 Trash 500 Shoney Dang, deixa disso Shoney Dang, por que? Por que é Shoney Dang? F6 Vai, Tomas Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Shoney Dang, isso F6 Desce esse tu de pelo Danilo Deixou os petróleo pra ver aqui Cambia o caminho, eu tenho que voltar pro mar O Derson já não quer sair daí Esse é o blog do white boy Saia daí Saia daí Saia daí Mira móvo na casa Veram se encontrar com sem o que? Sem ânimo White boy Ele tava sem ânimo Tá na outra coisa Como é que você tem a dizer Vista a história do teu amigo Vista a história do teu amigo Antes das 0 horas ele escreve o que? Mas agora O Mauro Fala do teu artista aí Shonidan Isso é bago com o que? Isso é bago com o que? Pavaria Isso é bago com o white boy Isso é bago com o white boy O Ditox Produções voltou DJ Caf na casa Satellite Ditox Produções O vlog da novidade A Mira móveis conseguiu vir nos visitar Não sei porquê Mas é pá Tamo a variar Príncipe da Pérsia Tamo a tirar agora aqui com o príncipe da Pérsia Essa é irmã dele Grande blogueirinha Tá bom, fala então já Fala Você não está bago com o príncipe da Pérsia Eu não está bago com o príncipe da Pérsia Estamos no... Acho que é um bota do white boy Não tem nada para falar É, desculpa Pipi Tá bom Tá bom Mas vai Mas vai Silvio has Desculpa Desculpa Deixe 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 Você está rico, você está rico o quê? Tá rico, deixa eu perguntar se está rico Opa, vem Esse está andando de cagada Não, agora vem Eu já ouvi, estava louco, estava louco Aí ele, o dono da moto Dono da moto Ele quer oferecer no Yose, tem vergonha Vamos chamar da moto Ele quer oferecer Gosta de Uria, ele não vai se lembrar Está se emocionando Já foi Bata em palma Bata em palma Bata em palma, sim, sim, sim Presente Sem mais demora Aqui também que está a descompasso Bata em palma Bata em palma Mostra, White Boy, mostra 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 Mostra, Ui, mostra Estamos aqui, todos têm ânimo Está sem ânimo Estamos aqui sem ânimo, casa do White Boy Postamos antes da meia noite Não estou sem ânimo para nada Não estou sem ânimo, casa do White Boy Não estou sem ânimo, casa do White Boy Olha, a onda do White Boy As caras Você é goste Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Você é goste É assim Volta agora com o Flor de Manja Volta agora Detrás Vem, estamos aqui Esse é o vlog Pessoal, esse é o vlog do White Boy Estamos aqui sem ânimo Mas estamos felizes Vem, estamos sem ânimo Vem, mostra o bolo Mostra o bolo Vem, mostra o bolo Tudo é o grav Sodré Tudo é o grav Sodré Tudo é o grav Sodré Vem, mostra o grav Sodré Vem, mostra o grav Sodré Você é o grav Sodré Certo o grav Sodré Estamos com o grav Sodré Não posso dizer coisas Não? Não, não, não Não, não, não. 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 Não, não, não.